Dizem que a maldade de viola já faz parte do passado Mas garanto pra vocês quem fala tá enganado Tive a prova num fandango que tava desanimado Toquei uma sertaneja, não ficou ninguém sentado Não ficou ninguém sentado A viola se alegra quando tá nos braços meus Até os velhos se lembram dos tempos que eram seus Quando eu fiz um cloreio todo mundo respondeu Vieram tudo pra sala quando viram que era eu Respeito quem não gostar, mas essa é minha opinião Dizem que a juventude gosta é de banda de madrão Mas se nós chega afinado com a sanfona e o violão Eles só fazem barulho pra quem faz comparação Pra quem faz comparação Se eles fazem sucesso nós pode fazer também Eles tem tanto instrumento não vai num vagão de trem Nós carrega na garganta a coisa que mais convém Ouvido quem não aplaude Dois irmãos que cantam bem Dois irmãos que cantam bem Pra cantar é com nós mesmo nunca tivemos fracasso Meu irmão faz a segunda e a prima sou eu que faço Quando nós abre a garganta a voz retomba no espaço Nem precisa microfone pra quem tem peito de aço Pra quem tem peito de aço O motivo desses versos foi pra chamar atenção Muita gente confundiu música com barulhão E misturaram com droga arrastando multidão E esqueceram das raízes que ficam lá no sertão Que ficam lá no sertão O sertanejo raiz eu vou explicar bem direitinho Como foi o Zico e Zeca, o Canário e o Passarinho O Tonico e o Tinoco, o Jacó e o Jacózinho Terminando agora eu falo Como foi o Zico e Zalo Deão, Carreiro e Pardinho